Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Como vocês viram no título aí, sim, é um tour pela minha casa. Já tenho esse vídeo aqui no canal mostrando a minha casa. Mas para quem me acompanha aí desde o inicio, viu que minha casa passou por uma pequena mudança. Eu posso dizer que foi até uma mudança muito grande, porque a minha casa está bem diferente mesmo. Às vezes eu acho que estou até em outro lugar, porque teve várias mudanças na sala. E eu quis compartilhar esse vídeo com você para deixar esse tour bem atualizado aí no canal. E eu espero bastante que vocês gostem, gente. Que vocês se sintam em casa, que sejam todos bem-vindos. É uma casa bem pequena, bem simples, mas que eu amo, gente, de coração. Estou muito grata a Deus por tê-la. E é tudo bem simples, é bem pequena, mas que eu sou, assim, apaixonada demais pelo meu lar. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Vou gravar com muito carinho para vocês. Já deixam o like aí se você gosta de tour pela casa, né? Se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito. Aqui no meu canal tem vídeos de faxina, de organização, limpeza, muita motivação do lar. Vídeos de dona de casa na real, decoração, transformação. Um canal bem completo, gente. Eu espero muito que vocês gostem. E esse é o meu Instagram que está passando aqui embaixo. Vou me seguir por lá também. Então é isso. Vamos dar início aqui ao tour pela minha casa. Vou começar, gente, mostrando bem rapidinho aqui o meu quintal. Para vocês terem uma noção, né? De como é a frente aqui de casa. Bem rapidinho mesmo. Minha casa é toda morada. Aí está vendo? E aqui é a frente da minha casa. Tem esses dois pés de palmeiras que estão enormes. Vocês percebem que a frente não é finalizada, gente. Porque como eu comentei lá no outro tour, né? No vídeo do tour que eu fiz aqui pela minha casa. Essa frente aqui vai ser mudada. Vamos fazer uma nova fachada aqui para a nossa casa. Então por isso que nós não finalizamos aqui o acabamento. Aí temos essa janela aqui. Que é a janela do meu quarto. Que as palmeiras não deixam nem ver direito. Está vendo? E minha casa é toda... As portas são todas de vidro, né? Janela. E aqui é a porta da minha casa. Está vendo? Com a cortina, que é o hall. Tinha uma plantinha aqui, gente. Mas eu tirei hoje. Mas depois eu vou colocar aqui nesse canto. Ficou uma plantinha. Um azameu cuca. Mas por enquanto está assim. Agora vamos abrir a porta aqui. Vocês sejam bem-vindos, né? Na minha casa. É tudo bem simples. Mas é tudo com muito amor. Deixa eu abrir a cortina aqui. E já aqui, gente. Já da porta. Já damos de cara com o meu rack. Com o meu painel. Vou entrar aqui agora. Para estar mostrando melhor para vocês. E eu estou aqui na porta. E já damos de cara, né? Com o meu rack. Com o meu painel. Como eu havia comentado para vocês. Ele é bem simples, gente. E tem apenas a televisão, né? Essa decoração aqui. Esse jarro. Que eu acho ele lindo. Dá todo um charme aqui para o meu rack. Essa decoraçãozinha aqui, né? Com livro, fake. Aí tem também, gente. Essas duas bombonier aqui. Que eu acho bem linda também. E aqui embaixo. Ali está vendo que é tudo bem simples. Só tem alguns enfeites ali. Alguns papéis. Que o marido guarda ali. Então, essa aqui. É o meu rack. O meu painel. Deixa eu virar para cá. Para estar mostrando para vocês. O meu sofá. Esse sofá de três lugares aqui. Com essas almofadas, né? Essas capas de almofada. Ali também fica a janela. Tem uma janela ali. Com a cortina também. A porta aqui. Dessa cortina bege. Tá vendo? Temos também aqui o tapete. Que eu acho esse tapete lindo, gente. Acho que super combina com o meu sofá. E nesse outro cantinho aqui. Tem uma ráfia, né? Que eu deixo aqui. Então, essa é a minha sala. E virando para cá, gente. Do lado do painel. Tem esse corredor aqui. Que a gente tem umas amelcucas aqui logo no cantinho. E tem essas três portas, né? Nesse corredor. Vou começar mostrando essa porta aqui do meu lado esquerdo. Que é o meu quarto. E abrindo a porta. Já damos de cara, né? Com esse criado mudo. E virando. Tem ali a janela. Que é aquela janela que eu mostrei para vocês. Né? Lá na frente. Com essa cortina aqui, blackout. Deixei um pouquinho aberto ali. E aqui tem a minha cama. É uma cama queen. Tá vendo? É bem grande. Aí já virando para esse lado. Tem o guarda-roupa. Aqui é bem simples, gente. Só tem o guarda-roupa e a cama mesmo. Não tem muita decoração, né? Muito móveis aqui. Mas eu acho super aconchegante o meu quartinho aqui também. E virando para cá. Tem o criado mudo, né? Que eu comentei para vocês. Com essa bandejinha aqui que eu fiz. Que eu achei que ficou linda, gente. Com esse passarinho. Com esse jarrinho de flor, né? E aqui um porta-retrato da família. Que está super antiga. Tem que atualizar. E esse espelho aqui. Enorme. Que eu deixo aqui, gente. Porque eu não tenho, assim, um lugar específico para estar colocando ele. Não decidi ainda. Então, por isso que ele fica aí. E esse é meu quarto, gente. Bem simples. Mas bem aconchegante, né? Como eu falei para vocês. Aí, gente. Saindo aqui no meu quarto. Nessa outra porta aqui. É o banheiro. Aí, gente. Aqui no banheiro é bem simples também. Meu banheiro é bem pequeno. Eu estou aqui na porta. Aí, o tamanho dele. Está vendo? Não é um banheiro muito grande. Aí, de cara, nós já damos, assim, com o vaso, né? E com esse tapete que está torto. Aí, agora sim. Aí, com esse vaso, né? Com esse tapete aqui de crochê que eu fiz. Bem simples. Aí, virando aqui, eu estou na porta ainda. Temos a lixeirinha, né? O suporte de papel higiênico. Eu coloquei essa mudinha aqui de jiboia nesse vasinho com água aqui. Num vaso. E ali tem o suporte de toalha de banho. Meu banheiro é todo na cerâmica branca, né? Com essas pastilhas nos tons de azul, que eu acho bem bonito. Aí, está vendo? Aí, virando para cá, a gente tem a nossa pia, né? A cuba com esse armário aqui que a gente mandou fazer. É aqui onde eu guardo, né? Meus papéis higiênicos. Alguns produtos de limpeza que eu utilizo aqui no banheiro. Eu já deixo aqui nesse armário também. Produtos de higiene pessoal. Fica tudo aqui. Aí, temos essa cuba aqui nesse formato que eu achei bem bonito. Ó, bem branquinha. A minha torneira, né? E aqui em cima da bancada, eu deixo apenas esse vasinho aqui. No formato de gato. Com essas florzinhas. E ali tem um vasinho que é de sabonete líquido. Aí, temos esse espelho aqui. E o tamanho do espelho. Ele é bem grande, está vendo? Só não chega no teto, mas ele é enorme também. E temos do lado o suporte, né? De toalha de rosto. E eu deixei aqui no cantinho. Porque como o banheiro não tem muito espaço, a gente teve que colocar a pia em frente ao vaso. Está vendo? Porque não daria para estar colocando aqui do lado. E ali tem o box, né? A parte do chuveiro. Temos uma janelinha ali, que eu deixo sempre aberta para estar ventilando aqui o banheiro. Ali tem aqueles dois suportes de vidro. Que eu deixo o meu shampoo, máscara, né? O shampoo do marido. Deixo tudo ali. O rodo, gente. Eu gosto de deixar ali também. Porque quando a gente toma banho, eu já retiro o excesso da água, né? E assim, deixa o banheiro mais limpinho no dia a dia. Aí virando para cá também, gente. Tem esse suporte aqui. Que eu gosto de colocar toalhas. As toalhas que a gente está utilizando para se enxugar mesmo. Eu coloco a lei. Essas daqui são mesmo para enfeitar o banheiro, vamos dizer assim. Mas a gente não utiliza ela. É bem difícil mesmo. Saindo aqui do banheiro, vamos para essa outra porta. Que é o quarto de água. Que é meu filho. Bem simples mesmo, gente. Mas bem limpinho, né? Tudo bem organizadinho. Que eu gosto muito de cuidar da minha casa, né? Cuidar do meu lar. E aqui de cara nós já damos com a cama dele, né? Com a cabeceira. Tem aqui o tapete também. Tudo muito simples. Ali tem duas seteiras. Aí eu coloco a cortina. Porque eu gosto de manter assim. Com a cortina fechada. Que eu acho que fica mais aconchegante. Aí virando para cá. Tem a caminha dele. Com alguns carrinhos, né? Que ele deixa ali. Esse quarto de água, gente. Está precisando ser pintado. Ser transformado, né? Porque está com a decoração de quando ele era bebezinho ainda. E ele já tem sete anos. Aí estamos pensando em transformar, né? Fazer uma outra decoração. Aí vocês vão acompanhando aí, né? Ao longo dos meus vídeos. Mas não vai ser por agora não, tá? Mas estamos pensando sim. E mexer aqui nesse quarto. Aí virando para cá. A gente fica o guarda-roupa dele. Esse guarda-roupa já está bem pequeno para ele. Aí quando nós fizermos a mudança aqui. Vamos trocar também o guarda-roupa dele. Mas por enquanto fica assim, ó. Algumas coisas a gente deixa ali. Aqui tem os perfumes dele, né? Creme e ali alguns livros materiais dele da escola. E esse é o quartinho do meu filho. Aí saindo aqui do quarto. Voltamos, né? Novamente para o corredor. A sala aqui de estar. E virando para cá. Chegamos à sala de jantar. Aí essa é a sala de jantar, gente. Aí eu estou aqui na sala, né? De estar. E chegando aqui já damos de cara com a cortina. Que tem outra janela aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aí está vendo? Outra janela. Tem ali uma peperômia. Que eu coloquei ali. Aí viramos para cá. Essa sala, gente. É bem pequenininha mesmo. Faz poucos dias, né? Que eu transformei ela. Quem me segue aí, né? Acompanhou tudo. E eu achei que ficou bem linda mesmo, gente. Essa sala. Aí tem essa mesa aqui. De seis lugares. Está vendo? Nesses tons, né? De off-white. Que eu acho lindo e maravilhoso. Com esse arranjo aqui. Está vendo? Nos tons de rosa. Eu acho lindo também. E ali, gente. Tem essa parede, né? De placas de PVC 3D. Que eu achei que deu todo um charme aqui para a minha sala de jantar. Aí o teto, gente. Não mostrei. Mas é todo assim forrado. Está vendo? Com essas luminárias aqui. E na sala de jantar aqui também tem esses três. Porque essa sala aqui, gente. Era a minha sala de assistir. Tá bom? Eu vou deixar o link aqui do outro tour que eu fiz aqui pela minha casa. Que vocês vão ter uma noção de como era ela antes. Tá bom? Aí virando para cá, gente. Tenho ali uma azameucuca. Que eu sou apaixonada demais, gente. Nessa planta. Olha que coisa linda. Deu todo um charme aqui, né? Eu acho lindo. Casa assim com o verdinho de uma planta natural. Eu gosto bastante. E eu vou virar aqui para estar mostrando de outro ângulo para vocês. Ali foi de onde eu saí, né? Que é a sala de estar. Está vendo? Bem pequenininha. Mas eu amo demais, gente. Aí virando para cá, é a minha cozinha. Deixa eu mostrar para vocês. Minha cozinha, gente, é bem simples. Está faltando muita coisa aqui ainda. Mas temos esse armário aqui planejado. Que foi um sonho realizado. Sempre tive um sonho, né? De ter meu armário. E graças a Deus conseguimos. Aí vocês percebem que ele é nesse tom aqui de marronzinho. Que eu achei que ficou lindo demais, gente. Não quis ele no branco. Virando para cá, tem a minha jiboia. Está enorme. Tem essa minha geladeira aqui, né? Algumas taças de decoração ali. Aqui na bancada, gente, tem esse porta-pratos. Que eu coloco aqui como decoração mesmo. Essa tábua aqui. Que eu falo que é meu cantinho do café. É bem simples. O meu fogão, gente, é um cooktop. De cinco bocas. Maravilhoso. Ele é da marca Fischer. Gosto bastante dele. E virando para esse cantinho, tem essa tábua aqui. Com alguns talheres, né? De bambu. Meu saleiro de bambu também. E esses vasinhos aqui, que é vasinho de extrato de tomate, gente. Que eu fiz como vasinhos para guardar tempero mesmo, né? E ali tem um bolinho que eu deixei ali. Aí virando para cá, tem essa janela aqui, gente. Enorme. Que foi a melhor coisa que nós fizemos aqui. Eu amo estar lavando os pratos aqui, né? As vasilhas. E estar olhando ali para fora. Gosto bastante. E tem essa, né? Essa cuba aqui. Que é da Tramontina. Ali em cima, meu armário é todo espelhado. Tem também o depurador. E esse aqui é o meu armário, né? Na cozinha, gente. Só estamos tendo mesmo esse armário. Porque vocês que me acompanham, né? Viu que minha cozinha era totalmente diferente. E ganhamos esse espaço todinho aqui, gente. Nessa cozinha, tá vendo? Não temos nada. Aqui, gente. Vamos ter mudança aqui ainda. Vamos colocar um balcão aqui. Mais alto que a pia. Colocar três banquetas aqui. Ali em cima, vocês percebem que tem uns fios. Que vamos colocar umas luminárias, né? Pendentes. Acho que vai ficar bem bonito. E vai ocupar mais esse espaço aqui. E também, no futuro, gente. Aí, para fechar aqui, né? Esse espaço. Vamos ver o que vamos fazer. Colocar um buffet. Alguma outra coisa. Para não ficar esse espaço total aqui. Porque antes, a minha mesa ali da sala de jantar. Era aqui nesse espaço. Vocês assistem o outro tour. Que eu vou deixar o link aqui na descrição. Que vocês vão entender. Que a minha casa era bem diferente mesmo. Aí, aqui na cozinha também. São essas luminárias. A minha casa toda, né? E o gesto também é assim. Aí, temos aqui a minha porta. Da cozinha, né? De vidro também. Com esses puxadores. Ou da porta da frente também. Assim. E aqui a minha área externa, gente. Barra lavanderia. Eu costumo falar assim. Aí, saindo aqui. Da cozinha. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu estou na cozinha, né? Na porta da cozinha. Deixa eu mostrar do outro ângulo. Que eu acabei esquecendo para vocês. Aí, está vendo? A minha cozinha é assim. E esse é o espaço que eu comentei para vocês. Aí, agora sim. A minha área externa. Tem essa mesa aqui, gente. De seis lugares. Que era a minha antiga mesa. Que ficava na cozinha. Mas, trouxemos para cá. Porque compramos a outra, né? Aí, muita gente me fala. Para estar colocando essa mesa. Lá naquele espaço da cozinha. Só que eu não quero, gente. Já tirei essa mesa da cozinha. Porque eu não estava gostando mais dela lá. E não vai ser agora. Que eu vou estar voltando com ela. Tá bom? Então, a gente deixou ela aqui. Mas, estávamos pensando também em tirar. Porque ela ocupa muito espaço aqui na minha área. Vocês percebem que é uma área pequena, né? Não é muito larga assim. Então, ela acaba ocupando muito espaço. Mas, por enquanto, ela fica aí. Eu coloco a minha plantinha. Minha brilhantinha. Que está, ó. Bem grande mesmo. Está bem caidinha. Mas, está bem bonita. Ali, tem uma jiboia, gente. Está ali no prego. Porque eu preciso comprar aqueles negócios, né? Que pendura a planta. Quando eu for na cidade, eu vou fazer isso. Aí, por enquanto, eu coloquei ela ali. Aí, nesse cantinho aqui, tem essa planta. Que eu deixo aqui no cantinho. E aqui, gente, tem uma porta. Que ali é o meu quartinho da bagunça, né? Eu vou mostrar para vocês nesse tour. Mas, no tour antigo, eu mostrei, tá bom? Para vocês. Aí, virando para cá, gente. Tem essas plantinhas. Que eu deixo aqui, perto da porta da cozinha. Aí, para cá, tem esse balcão, né? Com essa pia. Eu deixo aqui os detergentes, né? A lixeirinha ali. Fica aqui também o bebedor. E aqui, essa é a janela da cozinha, né? Que eu mostrei por lá por dentro para vocês. Ali, tem uma prateleira com unha peperômia. E nesse cantinho aqui, gente, é onde fica a minha máquina de lavar. Só que ela está no conserto, tá bom? Ela deu defeito e nós levamos para consertar. Mas, ela fica nesse cantinho aqui. Aí, ali tem meu botijão de gás. O cesto, né? Onde eu coloco roupa suja. E aqui, tem algumas plantinhas também. Que eu gosto de deixar aqui. E essa é a visão que temos da minha área externa. Estava editando esse vídeo, gente. E percebi que não finalizei ele para vocês. E cá estou eu, né? Para finalizar. Espero bastante que você tenha gostado. De conhecer mais aí, um pouquinho, né? Da minha casinha. Você que é novo, já vou te convidar a se inscrever. Caso não seja inscrito. Deixa o seu like aí. Que isso ajuda demais na divulgação do canal. E um grande beijo, gente. No coração de vocês. Obrigada por ficarem aqui até o finalzinho. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!